É isso aí, estamos de volta, daqui a pouquinho a bola vai rolar para o segundo tempo, por enquanto 1 para o Friburguense, gol de Rômulo, camisa número 8 de pênalti no início, comecinho do primeiro tempo, 0 para o Madureira. Agora o Frisão à direita do seu vídeo, uniforme todo branco, à esquerda do seu vídeo, tricolor, amarelo, vermelho e azul, o Madureira. Luan, você já comentou o primeiro tempo, os destaques do Friburguense, foi bem nessa primeira etapa, agora eu queria que você comentasse a respeito dos outros jogos da Copa Rio, jogos que podem também interferir na classificação do Friburguense, focando aí o grupo C, que é o grupo do Frisão. Vamos passar os resultados, pessoal de casa aí, pessoal que está acompanhando aqui na Luau TV, a Copa Rio 2013, ontem aconteceu o jogo em Tele Santana, Barra da Tijuca 1, 2 para o Goitacais, Goitacais ganhando fora de casa, ontem também na terça-feira, Kissamã 0, 2 para o Volta Redonda e Antônio Carneiro, Cabo Freense 0, Duque de Caxias 1, Alair Correia e América 0x0, empatando com o São Gonçalo, lá no Juliette Continho, Fernando. Boa começo de rodada. É isso aí, autoriza o árbitro, começa o segundo tempo, 1 Frisão 0, Madureira, segundo tempo de jogo, lembrando que o Frisão tem 1 a mais, no finalzinho do jogo, o Tocha ia driblando o goleiro, ia fazendo um golaço, mas sofreu a falta do goleiro Dida, o titular do Madureira, ele foi expulso, acabou o Stefano, número 7, sendo sacrificado para a entrada do goleiro Ian, número 12, reserva do Madureira. Friburguense, nenhuma alteração também para essa segunda etapa, né Luan? Não, o Friburguense volta como terminou o primeiro tempo, Mendonça também acredita que em time que está se ganhando, Fernando, ainda não se mexe. Tá certo, vem o Frisão, já no ataque nesse início de segundo tempo, mostra que quer fazer o segundo gol. Vai o Renan, bola na frente, tenta jogar do Madureira, mas vai ficando mais para o Cadão. Cadão dá um chutão, prefere não correr perigo ali na defesa e joga para a lateral. Tá aí o Valdir, apareceu algumas vezes bem no primeiro tempo, mas sem chegar a levar muito perigo para o Friburguense. Chamou a falta ali, o número 11, o Valdir, mas a arbitragem acabou não marcando nada. Vem o Madureira de novo, Cadão faz o corte, ela sobra lá na esquerda. Vem o Madureira com o Zeca, tenta o chute de pé direito, ela explode em cima da defesa, sobra de novo com o Madureira. Tenta o cruzamento, o Zeca é para o Jefferson, mas o Afonso se antecipa, sai mais alto do que o atacante do Madureira e fica tranquilo com a bola. Já fez a reposição aqui para o Damião na esquerda, preferiu com o Bidu no meio. Tá aí o Rômulo Correia, joga com a camisa número 12, porque a camisa 7 não está sendo utilizada nesse jogo em homenagem a Marquinhos Galhardo. Homenagem justíssima a esse grande jogador que fez parte e vai fazer parte sempre do time do Friburguense. A gente sempre vai lembrar com muito carinho do Marquinhos Galhardo. Lateral lá no campo de defesa para o Madureira. O Friburguense já tenta pressionar ali em cima, você vê que só o Bruno Leal está no campo de defesa do Friburguense nesse momento. O resto, todo mundo no campo de ataque tenta fazer aquela pressão que fez no início do primeiro tempo, também agora na segunda etapa, né Luan? É o importante, né? Ainda mais com um a mais em número de jogadores, é importante o Friburguense pressionar. Vai sobrar espaço alguma hora, né Fernando? Sacrificou um jogador, ele teve que sacrificar, então é importante o Friburguense sim ir para frente, que pode sair o segundo gol. Agora está tendo uma discussão ali, um desentendimento, o Rômulo, o Tocha, discutindo com os jogadores do Madureira. O árbitro chega por ali tentando acalmar os ânimos, chamou agora o Alain e o Rômulo e fez aquele gesto como quem diz, acabou. Na próxima tem cartão, se for para o Rômulo, está expulso, né? Tem que tomar cuidado, Rômulo. Comecinho de jogo, né? Está com o placar na frente, está 1x0, tem que botar a cabeça no lugar, botar a bola no chão, que o Friburguense está com condições de sair com o resultado, já está com o saído com o resultado favorável, mas tem condições de ampliar esse placar. Isso aí, o Friburguense tem que colocar na cabeça também que tem um jogador a mais, foi o que o Luan destacou agora há pouco. É tocar a bola com tranquilidade, usar as laterais do campo, abrir sempre o jogo, que uma hora o espaço vai aparecer. Agora uma chegada mais forte ali em cima do Damião, ele ficou caído, o juiz não deu nada, o Jorge Luiz parte pela esquerda, boa bola para o Rômulo, fez o domínio, tentou o drible, se atrapalhou com a bola e acabou perdendo para a defesa do Madureira. Vai saindo agora o Madureira para o ataque, o Damião já está de pé, não foi nada demais com ele. Está aí o Valdir, fez a tabelinha com o Renan, o Damião está ali em cima dele, muita vontade do Damião também. Olha o Valdir, habilidoso, levou para o pé direito, invadiu a área, ameaçou o chute, foi no fundo, cruzou na área, passou por todo mundo. O Zeca chegou por ali, estava junto dele o Cadão, foi ele quem fez o corte pela linha de fundo, perigo agora para a zaga do Friburguense, cochilou e a bola passou na frente de todo mundo ali na Luan. Friburguense, o Valdir, desculpa, mostrando que desde o primeiro tempo tem habilidade, numa bonita arrancada ali, cruzou, poderia alguém ter chegado a bola só para encostar, o Friburguense tem que ficar ligado com o Valdir, tem que apertar ele. Renan fez a cobrança, lá pelo lado esquerdo o ataque do Madureira, jogada perigosa, chute de pé direito. Gol do Madureira, Zeca camisa número 6, aos 4 minutos, quase 5 desse segundo tempo, numa jogada de escanteio pela esquerda do ataque do Madureira, cochilou de novo a defesa do Friburguense, deixou o Zeca dominar sozinho, ele cortou para o pé direito, que não é o bom, e fez um golaço, né Luan Madureira? Agora um para o Friburguense, um para o Madureira, Frisão tem que correr atrás do segundo gol, até porque tem um homem a mais e joga em casa. Com certeza, a torcida está apoiando, ainda mais aqui perto da camisa de transmissão, o Friburguense com a mais, tem totais condições de botar a bola no chão e conseguir, mais uma vez, ampliar esse placar, vamos ver se consegue a virada. Não pode deixar o Madureira gostar do jogo. Lateral para o Friburguense, Damião já cobra a rópida, agora tem pressa o time do Friburguense, Jorge Luiz, boa bola na frente para o Tocha, fez o domínio, tem a marcação em cima dele ali, que é do Charles, o grandalhão Charles, perto do pequenininho Tocha. Ganhou o Charles, o zagueirão do Madureira, mas o Tocha fez a pressão por ali, jogou a bola pelo lateral, favorece o Madureira, mas dá para o Frisão pressionar por ali. Está aí o Bruno Leal, tenta o toque na frente, é para o Luiz Felipe, vamos ver se ele acredita, brigou ali com os dois, pediu o pênalti, o time do Friburguense, o juiz não deu nada, segue o jogo, eu confesso que não vi pênalti ali na jogada, Luan. Também não, Fernando, lance normal, os três se embolaram ali em busca da bola, acabou que o Romulo foi para o chão, só que lance normal, continua o jogo, vamos para o jogo. Um para o Friburguense, um também para o Madureira, estreia das equipes na Copa Rio 2013, e você acompanha tudo, é claro, aqui na Luau TV, canal 5. Se você não tem Luau TV, também pode assistir pela internet, muita gente está assistindo agora pela internet, mandar um abraço para a galera que está acompanhando a nossa transmissão, o Demerval Sangi, sempre me encontra na rua, falou que sentia minha falta na televisão, estou de volta, Sangi, aqui narrando frisão, um abraço para você que está sempre ligado na Luau TV, um abraço para você que assiste pela TV na sua casa, você que assiste pela internet fora de Nova Friburgo, muita gente prestigiando também a nossa transmissão, prestigiando o Friburguense, o nosso tricolor da Serra, nessa Copa Rio 2013. Lembrando, pessoal de casa também, que amanhã no resumo do esporte na Luau TV, uma e meia da tarde, todos os melhores momentos aí de Friburguense, por enquanto, um a um com o Madureira, torcendo para o Friburguense virar esse placar, Fernando. Isso aí, por enquanto, vem o Madureira, vinha, porque sofreu uma falta por ali, o jogador do Madureira, próximo ao meio de campo, vai fazer a cobrança por ali, não tem muita pressa o time do Madureira, não. Está aí o Jefferson, de peito ajeitou para o Renan, que foi o autor do gol, fez um golaço para o Madureira. Está aí o Carlinhos, faz o domínio, tenta uma jogada de efeito, rolada no meio, abre na direita buscando o Renan, é o Damião que está ali em cima dele. Renan fez o giro, trouxe para o meio, fez o passe na frente para o Carlinhos, recebeu de novo o Renan, arriscou de pé direito, ela passa perto, não desviou em ninguém, levou susto ao goleiro Afonso, quase, quase o gol do Madureira, o que seria o gol da virada, e é o que a gente falou, né Luan, não pode deixar o Madureira gostar do jogo, o Friburguense tem um homem a mais. Friburguense está dando espaço desnecessário para o Madureira, tem que se acalmar, tem que voltar a dominar o jogo, como fez no primeiro tempo, acertar um pouco mais a marcação, apertar aí os jogadores, e também acho que tem que levar a marcação um pouco mais a frente, está muito recuado para um time que está com um jogador a mais, Fernando. É isso aí Luan, e parece que o técnico Luiz Mendonça também fez a mesma observação que você, mandou todo o time lá para o aquecimento, daqui a pouco, quem sabe, pinta a primeira alteração do Friburguense no jogo. Quando veio o Madureira ali para o ataque, um chutão lá para frente, Bruno Leal faz a proteção, chama a falta, recebeu, foi inteligente agora o zagueiro Bruno Leal. Está o Jorge Luiz, bola com o Damião, a torcida pede velocidade ao time do Friburguense. Tenta fazer a virada lá na direita, é para o Rômulo, trombou com o goleiro Ian, falta de ataque do Rômulo, bem marcada pelo juiz, né Luan? Bem marcada, uma falta que acontece também sem querer, o atacante está ali pulando, olhando em direção à bola, tentando o cabeceamento, e o goleiro na área ali pulando, tem vantagem, tem preferência. Lembrando que o melhor jogador do Friburguense nesse jogo de hoje, eleito por nós, da equipe Luau TV, ganha uma super pizza, um oferecimento do Compra Serrana, o seu site de compra coletiva, www.compraserrana.com.br, todo dia tem oferta fresquinha, esperando por você. São descontos de 40% a 90% em diversos estabelecimentos da cidade, você não pode ficar fora dessa, né? Vai pintar um lateral ali para o Friburguense, Sérgio Gomes vai jogar lá dentro da área, cobrou com força, tentando o Bidu, ele raspou de cabeça, e ficou irritado, porque ninguém do Friburguense chegou ali, para emendar para o gol. Vem agora o contra-ataque do Madureira, pode ser perigoso, olha o Carlinhos, abriu na esquerda para o Valdir, o Bruno Leal está em cima dele, chamou para a perna esquerda, bateu o Valdir, Afonso, espalma e afasta o perigo. Quase, quase o segundo do Madureira, com 10 minutos, quase 11 do segundo tempo, o Frizão toma mais um susto no jogo, Luan. Como eu falei, o Friburguense tem que ficar mais ligado, está com um homem a mais, tem que correr atrás mais da bola, fazer uma marcação mais apertada, vamos com você, Fernando, vai lá. E vem Valdir de novo, de pé direito, fez o cruzamento para o Carlinhos, dominou de peito, rolou para trás para o Renan, levou para o fundo, vai fazer o cruzamento rasteiro, ficou só para o Bruno Leal, ele dominou com tranquilidade, e agora deu um chutão lá para frente. Tocha tentou fazer o domínio, quase conseguiu, mas a bola foi muito forte, muito esticada a lateral para o Madureira. Tocha que no primeiro tempo, acho que na minha opinião, foi o nome da partida, mas está mais apagado agora no segundo tempo, tem que voltar aquela garra que estava no primeiro tempo, Fernando. Todo time do Friburguense tem que reacender, aquela chama do primeiro tempo, de marcar sob pressão, marcar em cima da defesa, e buscar o gol do adversário. Tem mais qualidade o Friburguense, tem um homem a mais em campo, então tem que buscar o ataque, tem que conseguir essa vitória, porque esse empatezinho para o Madureira, nas circunstâncias do jogo, está ótimo, né Luan? Jogando fora de casa com um homem a menos, tudo que o Madureira queria era esse empate, mas vem o Friburguense com o Rômulo, vinha por ali, a bola ficou mais com o goleiro Ian, mas voltando ao assunto Luan, tem um homem a mais, tem mais qualidade, precisa do segundo gol. E está enfrentando o time que está mais preocupado com a Série C, com o jogo que eu já citei, contra o Duque de Caxias no final de semana, veio com o time misto para a partida, o Friburguense tem que mandar mais no jogo, e a torcida está pedindo velocidade, está pedindo que o time vá para cima, Fernando. Veio o Damião, pressionado ali pelo Renan, sofreu a falta o camisa 6 do Friburguense. Parece que está sem opções o Friburguense, nesse segundo tempo. Está aí o Bidu, abriu na direita com o Sérgio Gomes. Bola na frente com o Tocha, encarou a marcação, fez a pedalada, voltou com o Sérgio Gomes, vai pintar o cruzamento na área, é bom, a defesa faz o corte, ela sobra de novo com o Friburguense. O Charles fez o corte meio torto ali, mas acabou dando certo, que a bola ficou com o goleiro Ian. Goleiro Ian, que entrou no finalzinho do primeiro tempo, após a expulsão do goleiro titular, o Dida, saiu o número 7, o atacante Stefano, para a entrada do goleiro Ian, número 12. Agora uma falta marcada ali, o Bruno Leal não ficou muito satisfeito com a marcação, né Luan? De maneira alguma, a falta que acho que o juiz inventou, na minha opinião, teve nada no lance, poderia ter deixado o jogo seguir, mas marcou a falta, que pode levar mais uma vez perigo ao gol do Friburguense. E sempre nos pés do Renan, as bolas paradas do Madureira. Vai o Camisa 2, vai fazer o cruzamento lá na área de pé direito, quem é que sobe? Era o Rômulo, que estava subindo por ali, mas o árbitro já tinha pegado também, uma falta de ataque do Madureira. Tem impresso o Afonso, já faz a reposição aqui na esquerda, com o Damião. Não tem muita opção o Damião, teve que voltar a bola com o Bidu. Fez a abertura lá na direita, com o Rômulo Correia. Volta tudo com o Sérgio Gomes, bola com o Cadão, perdão, a bola um pouco perigosa do Rômulo Correia. Olha o Carlinhos, tentativa de bola com o Jefferson, brigou ali com a defesa do Friburguense, o Cadão chegou com força, chegou firme, conseguiu fazer o corte, mas a bola ainda permanece com o Madureira. Vai tocando ali pelo meio de campo, bastante congestionado, recupera a bola frisão, pode ser um bom contra-ataque nos pés do Jorge Luiz, chamou a falta, mas na verdade o Alain chegou primeiro que ele, e fez o corte, não teve falta, é só lateral para a equipe do Friburguense. Já cobrado com o Bidu, fez a virada buscando o Sérgio Gomes, ela foi muito curta, mas ainda deu certo, porque o Zeca desviou de cabeça, e o Friburguense ganhou uma lateral, lá pelo lado direito. pela distância do Sérgio Gomes, vai tentar jogar lá no meio da área de novo, tem o Rômulo, tem o Tocha, tem o Luiz Felipe, a bola é buscando o Rômulo. Zaga chegou primeiro, Zeca fez o corte, deu um chutão pela lateral, de novo favorece o Friburguense. Está aí o Sérgio Gomes. Rômulo tentou ajeitar de peito, buscando o Rômulo correr, mas foi mal feita a ajeitada, e a bola ficou novamente com o Madureira. Rômulo tentou pressionar, e conseguiu ali a saída de bola do Madureira, lateral, que favorece o adversário. Está aí o Bidu, recuperou a bola, vamos tentar botar no chão Bidu. Vamos abrir o jogo, que no meio está muito congestionado, olha, já perdeu a bola de novo o Friburguense. recuperou, é um bate e rebate danado, ali naquele meio de campo, né Luan? Sempre três, quatro, cinco jogadores disputando a bola, aí fica difícil de criar alguma jogada, né? O Friburguense está querendo se complicar, está buscando o jogo muito pelo meio, o meio está fechado, tem que abrir mais pela lateral, com o Tocha, que ajudou muito no primeiro tempo, vamos ver, vamos ver esse ataque. Está aí o Bruno Leal. Bidu com a bola, sem opção o time do Friburguense, o meio de campo não está se movimentando muito para buscar a bola, o Jorge Luiz, eu acho que podia aparecer um pouquinho mais, ele como camisa 10, o articulador da equipe, podia buscar um pouquinho mais o jogo, né Luan? Com certeza, acho que no primeiro tempo, já tinha ressaltado isso um pouco, o camisa 10 do Friburguense, realmente está faltando um pouco, está precisando aparecer mais para o jogo, botar aí a camisa 10, como realmente o centro das atenções, para o Friburguense sair com essa vitória. Agora o Bruno Leal, que tentou um ataque por ali, mas sem muito sucesso. O Friburguense de novo tentar o ataque, lá pela direita, com o Rômulo Correia, passa errado de novo do Rômulo Correia, corta a zaga do Madureira. Tem jogador do Friburguense, prontinho lá para entrar, já fazendo o último aquecimento, lá na beira do gramado, é o camisa 15, vai entrar o Felipe daqui a pouquinho. Felipe número 15, daqui a pouco novidade no time do Friburguense. Vamos ver daqui a pouco quem sai para a entrada do Felipe. Felipe que a gente já tinha colocado aqui, como uma das promessas, uma das contratações do Friburguense, um dos reforços para essa Copa Rio. E é isso mesmo, vai entrar o Felipe número 15, e vai saindo o camisa número 6, Damião. Trocando lateral esquerdo aí, de repente o Mendonça tentando recolocar aquela velocidade que o Friburguense teve pela esquerda do ataque no primeiro tempo. É o que a gente espera, acho que o Toshia estava precisando de mais um companheiro ali no ataque para ele, mais movimentação, mais velocidade. E olha o Bidu, vai arriscar de longe, soltou o goleiro, olha o rebote, vai ficando por aqui com o Felipe. Primeira participação do camisa 15, fez o cruzamento muito forte, chegou a dar um susto no goleiro, mas passou por cima a linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Madureira. Quase, quase agora num chute do Bidu, é isso aí né Luan, se não consegue entrar no passe, vamos tentar um chute de longa distância. Outro ponto que estava faltando para o Friburguense também, a gente viu muito pouco chutes fora da área, e tivemos algumas oportunidades, está faltando realmente o Friburguense aproveitar um pouco mais esse fundamento, Fernando. Vamos ficar de olho também na participação do Felipe, camisa 15, fazendo a estreia dele em jogos oficiais pelo Friburguense, é mais uma cara nova para o torcedor já ir conhecendo. Chamou a falta ali agora o Jorge Luiz e recebeu. Falta ali pelo meio de campo, Bruno Leal preferiu fazer a cobrança lá atrás mesmo. Está aí o Rômulo Correia, voltou com o Bidu, abriu aqui com o Bruno Leal. Está sem opções o Bruno Leal agora. Deixou com o Felipe ali na esquerda, mas estava marcado, o Felipe tem que se movimentar mais o meio de campo do Friburguense. Vem o Madureira. Está aí o Vinícius. Tentou a virada, ela passou pelo Sérgio Gomes, passou pelo Zeca e a lateral para o Frisão. Como você tinha dito, Fernando, o Madureira já gostou do jogo, isso é perigoso. Tem um homem a mais, o Friburguense tem um homem a mais, precisa fazer logo essa vantagem, essa superioridade, se reverter no placar. é isso aí, mais uma falta do Madureira, falta de ataque do Friburguense, uma falta meio que sem querer, mas sem querer também a falta. Goleiro Ian fazendo a reposição, dando um chutão lá para frente, Bidu tentou fazer o corte de cabeça e recebeu a falta. Tem pressa ali o time do Friburguense, vai saindo com o Felipe. Estava marcado, preferiu voltar com o Romulo Correia. Passa na frente para o Romulo, volta atrás com o zagueiro Bruno Leal, Felipe de novo na esquerda. Tenta o lançamento na frente, ruim o lançamento do Felipe, ficou fácil, fácil para o Carlinhos ali fazer o domínio. Vai saindo o Madureira de novo. Esse é o Zeca, autor do gol de empate do Madureira. Lançou lá na frente para o Valdir, ele é habilidoso, tem o Bidu na marcação, cortou para o fundo, o Valdir invadiu a área, lance perigoso, Afonso consegue fazer o desvio e joga para escanteio. Você já alertou, Luan, tem que ficar de olho no Valdir, porque ele é rápido, é habilidoso e tem levado o perigo à zaga do Frisão. Mendoza tem que botar uma marcação mais apertada, tem que deixar alguém mais centralizado, mais focado, apenas no Valdir, que está fazendo uma boa partida, realmente está sendo o diferencial do Madureira. E nesse momento o Madureira está melhor no jogo também, né Luan? Está melhor, está melhor mesmo com um a menos, tem se imposto no jogo. Como você falou, gostou do jogo realmente, esse escanteio, mais um escanteio, superioridade no número de escanteios também. Vamos para o jogo, Fernando. Está aí a cobrança do Renan, o Afonso não achou nada, mas ninguém cabeceou, por sorte, a bola sobrou aqui na direita, ainda com o Madureira. Esse é o Jefferson. O Felipe está ali em cima dele, pressionou e ganhou o lateral, o Felipe, boa marcação do Felipe, teve persistência e inteligência para ganhar a posse de bola. Está aí o Romulo, autor do gol do Friburguense. Voltou com o Bruno Leal, chamou um pouquinho mais na frente o Bidu para o jogo. Tem o Sérgio Gomes lá na direita, a bola foi para ele. De novo com o Bidu, o Felipe está sozinho aqui na esquerda, a bola foi para o Romulo. Bola agora com o Felipe. Tem o Romulo ali do lado dele, a bola é para ele, fez o domínio, vamos ver o que arruma o Romulo. Preferiu o passe do lado com o Romulo Corrêa. Lá na direita abriu para o Jorge Luiz, de costas para a marcação, voltou com o Bidu, abriu na esquerda de novo com o Felipe. Vamos ver o que arruma o Felipe agora. Girou, fez o passe para o Tocha. Brigou o Tocha em cima de dois, perdeu a bola e o Felipe fez a brecada por ali, lateral que favorece o Madureira. Foi o que você observou muito bem, Luan, o Tocha está isolado nesse segundo tempo ali. sempre que ele recebe a bola, tem sempre dois em cima dele, aí fica complicado, né? É, o técnico do Madureira percebeu que o Tocha estava muito bem. Parece que o Felipe entrou também para ajudar um pouco o Tocha, está caindo aqui pelo lado esquerdo também. Vamos ver se consegue fazer o Tocha novamente deslanchar assim como foi no primeiro tempo. Vem o Frisão de novo para o ataque. Bruno Leal. Esse é o Cadão, capitão do time mais experiente da equipe, desde 1998, defendendo as cores do Friburguense. Realmente um símbolo de lealdade, coisa que a gente pouco vê no futebol atual, um jogador defender por tanto tempo uma equipe. Vai o Friburguense. Tem o lateral com o Sérgio Gomes, parece que vai tentar jogar na área. Está lá o Bidu, tem o Jorge Luiz, Cadão também está lá na área. Saiu fraquinho, ela vai sobrando aqui atrás. Olha o Felipe de pé direito, mas o juiz já estava marcando uma falta por ali do Cadão. Falta bem marcada, né Luan? Com certeza, bem marcado. E repetindo o que eu já tinha falado no primeiro tempo, mais uma vez o Friburguense, não só o Friburguense, Madureira já fez essa jogada também, jogando direto a bola da lateral para a área. Uma jogada que para mim, não surte tanto efeito assim, como botar a bola no chão. O técnico Luiz Mendonça acabou de chamar mais um jogador, está conversando com ele por ali, daqui a pouquinho pinta a segunda alteração do Friburguense e já já a gente confirma para você. Lembrando que o melhor jogador do Friburguense eleito aqui pela equipe da Luau TV vai ganhar uma super pizza para comer com quem quiser, com a namorada, com a esposa, com a família, com os amigos, com a galera do Frisão, com quem ele quiser. É um oferecimento do Compra Serrana, seu site de compras coletivas, www.compraserrana.com.br. Todo dia tem uma oferta fresquinha, esperando por você, descontos de 40% a 90% em diversos estabelecimentos da cidade. Está aí o Felipe, tentou a jogada de efeito, ganhou, pode pintar um bom momento para o Friburguense, a bola para o Luiz Felipe, dominou de costas, rolou para o Jorge Luiz, ele pega bem de longe, a bola passa perto, vai para fora, quase, quase o gol, o segundo gol do Friburguense, mas é isso aí, né Luan, a gente já comentou, se não dá para entrar no passe, vamos no chute. Bom chute do Jorge Luiz, quase faz um golaço, a bola ir no ângulo, famoso ali, onde a Coruja dorme, que pena que não entrou esse bonito chute, Fernando. Vamos ver se esse chute também reacende, o time do Friburguense está meio disperso nesse segundo tempo, no momento, o Madureira domina as ações na segunda etapa, e vem de novo para o ataque com o Renan, camisa 2, vai fazendo fila por ali, o Romulo ganhou dele, mas o juiz marcou a falta, na minha opinião, o Romulo tomou a frente, Luan. Realmente, na minha opinião, também não foi nada, o juiz inventou, mais uma falta a favor do Madureira, aí, vamos à substituição. É isso aí, está saindo o número 12, Romulo Correia, para a entrada do número 16, Jefferson. mais uma cara nova do Friburguense, para você, torcedor Jair, se acostumando aí na Copa Rio. Jefferson, camisa 16, no lugar do Romulo Correia. A entrada do Jefferson, e agora, o que você acha que o Mendonça, pensou com essa alteração, Luan? Bom, o Romulo tinha, tomado cartão, naquele lance, que o jogo, deu uma esquentada, né Fernando? Vamos lá, vamos para o jogo. Defesa do Afonso, completa aí o comentário. Completando, o Mendonça, deve ter tirado o Romulo, para evitar uma possível expulsão, e o jogo que começa a tomar, tons de dramaticidade também, né? O jogo começa a ficar mais quente, pode pegar fogo, vamos ver, o que acontece nessa continuação. 26, quase 27 do segundo tempo, um para o Friburguense, um também para a equipe do Madureira. Mais um tiro de meta lá, para o Madureira, para o tricolor suburbano, como é conhecido o Madureira. Frisão e Luau TV, na Copa Rio 2013. Chutão para a frente do goleiro, Jorge Luiz, ganhou na cabeça, e o Romulo errou o passe. Friburguense está nervoso, nesse momento no jogo. Vem o Madureira, de novo com o Valdir, lá pela esquerda, ele é perigoso. Fez o passe na frente, é no fundo, olha o Madureira, o cruzamento, era para o Jefferson, cortou a defesa, sobrou de novo com o Valdir, trouxe para o pé direito, que é o bom, de novo na esquerda, bola para o Zeca, tentou o chute, Afonso de novo, com a mão direita, joga para escanteio. O Afonso agora vai se tornando o nome do Friburguense, no segundo tempo, no primeiro tempo, o Tocha foi o grande destaque, e agora o Afonso, vem evitando a virada do Madureira, né Luan? Estava para falar isso, Fernando, realmente o Afonso está fazendo um ótimo segundo tempo, já apareceu bem no primeiro tempo também, quem sabe ele não pode ser aí no final da partida, nomeado por nós aqui, esse nome do jogo. E vem escanteio para o Madureira, cobrou curtinho por ali, foi assim que saiu o gol do Madureira, mas agora o Friburguense estava atento, fez o corte. Jorge Luiz bobeou e perdeu a bola de novo, perdeu para o Carlinhos. Briga de canhotos ali, Carlinhos e Jorge Luiz. Tentativa na frente, para o Valdir se movimenta bastante, cada um tentou fazer o corte. Em cima dele ali está o Jorge Luiz, o cruzamento, Bidu cortou, o Rômulo bobeou, sobrou de novo com o Madureira, é com o Renan, fez o giro e errou o passe. Agora pode pintar o contra-ataque, na velocidade do Tocha, pela esquerda ele domina, está sozinho ali, tem o Vinícius em cima dele. O Vinícius fez o corte lateral, que favorece o Friburguense, mais uma vez o Tocha estava sozinho, sem opções, para tentar alguma jogada, uma tabela, né Luan? Mas tentou a opção errada, né? Poderia ter voltado então a bola, tentou um corte ali, que foi previsível, na minha opinião, ficou claro que ele ia tentar essa jogada, e acabou tomando o corte lateral, para o Friburguense. Lateral para o Frisão, o Felipe vai fazendo a cobrança, está aí o Rômulo, bola no meio com o Jorge Luiz, pode arriscar daí Jorge Luiz, preferiu o passe, na frente para o Jefferson, acabou de entrar, brigou com a defesa, ganhou, deixou com o Tocha, está aí o Rômulo, Tocha de novo, pelo lado esquerdo de ataque do Friburguense, é o Vinícius ali em cima dele, voltou com o Rômulo, tem do lado dele, o Jefferson, acabou de entrar sangue novo, no time do Friburguense, mas tocou mal o Jefferson, tocou fraco, deu oportunidade do contra-ataque, para o Madureira, pode ser perigoso, pode pintar a virada, nos pés do Valdir, Bruno Leal em cima dele, a rolada para o meio, para o Jefferson, dominou, cortou, tentou, tuticadão, salvou o zagueirão do Friburguense, aos 29 do segundo tempo, falhou ali o Jefferson, num passe fraco, deu oportunidade do contra-ataque, mas o Cadão salvou, o Friburguense, o experiente Cadão, teve também excesso de preciosismo ali, do ataque do Madureira, teve duas ou três oportunidades de chutar para gol, não chutou, por sorte, o Cadão estava atento, fez o corte na hora H em Luan. Vital, esse corte na hora H, como você falou, realmente Cadão foi muito importante, seria o gol que seria a virada aí, do Madureira, que bom, um a um ainda, Friburguense e Madureira, aqui no Eduardo Guinle. E como a gente vinha falando, o Madureira melhor no jogo, quase, quase virou, quase fez o segundo, agora Cadão salvou a pátria do Friburguense. Aí o Jefferson, tabelinha com o Luiz Felipe, ficou caído o Luiz Felipe, recebeu a falta, o juiz marcou. Vamos ver o que que arruma por ali o Friburguense. Sérgio Gomes vai ficar com a bola, e vai pintar a terceira, terceira alteração do Friburguense. Vai saindo o Toche, a camisa número 11, para a entrada do Douglas, camisa número 18. Douglas Tardim, jovem jogador, mas também já conhecido da torcida do Friburguense, atuou em algumas partidas do Campeonato Carioca, vai tendo oportunidade aí nesse segundo tempo. Ainda tem pouco mais de 15 minutos, para mostrar serviço o Douglas. E o Toche deve ter cansado, né Luan? Isso que eu estava para falar também, Fernando. Deu para perceber que ele sentiu nessa última pique que ele deu aqui, pela lateral esquerda, que sentiu um pouco a parte física. Olha o cruzamento na área, perigoso desvio! Ela vai pela linha de fundo, seria escanteio, mas o juiz está marcando um impedimento por ali, né Luan? Impedimento bem marcado, né? Os jogadores participaram do lance, encobriram um pouco a visão do goleiro ali, bom impedimento, impedimento bem marcado. E agora mais uma alteração no Madureira também, sai número 8, Vinícius, para a entrada do número 16, Júlio César. Júlio César! Agora, teoricamente, Luan, o Friburguense fica com dois atacantes de área também, né? O número 9, Luiz Felipe, a gente já percebeu as características dele, são daquele centro-avante mesmo, um homem de área. E o Douglas Tardim, que a gente já conhece também, é um finalizador. Mendonça deve estar querendo aquilo que a gente falou, finalização. Finalização, ir para frente, é o que o Friburguense precisa. Muito boa substituição, Botaschi, mais um atacante, vai dar uma movimentação maior no ataque do Friburguense, que é o que o Friburguense, na minha opinião, está precisando. E vem na tentativa aqui pela esquerda com o Felipe. Passe fraco do Felipe, ficou mais com a defesa. Olha o Luiz Felipe, brigou por ali, vai arriscar o chute de pé direito, travou a defesa, sobrou com o Romulo, abriu na direita para o Sérgio Gomes, a bola é boa, cruzou de pé esquerdo, quem é que sobe? A defesa do Madureira, chegou primeiro e fez o corte. Bola sobra por ali com o Zeca, pressiona o Friburguense, ganha a lateral, bom momento do Frisão na partida. Vai o Sérgio Gomes, faz a cobrança do lateral com o Jefferson. A rolada mais atrás com o Jorge Luiz, ele encarou a marcação, é o Douglas, perdão, por ali, encarou a marcação, fez o giro, rolou mais atrás com o Romulo, passa errado de novo do Friburguense. Recuperou o Felipe, por sorte, para o Tricolor da Serra. Está aí o Jefferson, bola dominada de novo, dois em cima dele, tentou o drible, chamou a falta, mas não recebeu. Vem o Madureira, vinha, porque o Cadão chegou primeiro e fez o corte. Mais um lateral para o Madureira, Renan vai fazer a cobrança por ali. Bom momento do jogo, o jogo volta a esquentar, os dois times buscando o gol que pode declarar a primeira vitória para ambos nessa Copa Rio. Está aí o Bruno Leal, volta atrás com o Cadão, Jefferson está em cima dele, o Cadão chutou meio mascado por ali, a bola ficou com o Madureira. Recuperou o Friburguense, olha o Douglas, que bola para o Romulo, pode puxar na velocidade, é um bom momento do Friburguense. Rolou no meio, para o Luiz Felipe, o Ian chegou primeiro. Pediu o pênalti agora o Luiz Felipe, também a torcida do Friburguense, mas o Ian foi firme, estava atento. Na segunda tentativa, ele conseguiu ficar com a bola e fazer a defesa e salvar o Madureira de levar o segundo gol. Mais um bom momento para o Frisão, Luan. Não foi nada ali, realmente a torcida é amor, a torcida é paixão, não foi pênalti, o goleiro Ian saiu só na bola, segurou com firmeza, impedindo ali o ataque do Friburguense. Vamos para o jogo. E vem Frisão de novo, com o Romulo pela direita, levou no fundo, tentou cruzar, foi brecado e ganhou o escanteio. Escanteio para o Friburguense, pode levar perigo. Estamos indo os grandões lá para a área, cada um está indo para lá, o Luiz Felipe quase fez o segundo do Frisão, está lá na área também, o Sérgio Gomes está por lá, o Bidu, o Douglas Tardim também é alto, bom cabeceador. Vamos ver se pinta uma boa oportunidade para o Tricolor da Serra, aos 34, quase 35 minutos desse segundo tempo. Jorge Luiz vai para a cobrança de pé esquerdo, o Juiz está chamando a atenção ali do Gandula, parece que está expulsando o Gandula de campo. Parece que há uma orientação agora que o Gandula jogue a bola para o jogador e não coloque ela na marca do escanteio como fez o Gandula e o árbitro expulsou o Gandula agora. Vai o Jorge Luiz de pé esquerdo, cobrou bem a cabeçada, ela passa rente a trava e vai pela linha de fundo, era o Bidu que estava tentando ali a cabeçada, mas é tiro de meta para o Madureira, mas já dá para ver uma nova postura do Friburguense no jogo, né Luan? Está atacando mais, está marcando um pouco mais à frente, é isso que a torcida está esperando também, é isso que a gente espera do Friburguense que marque mais, até porque repetindo, está com um homem a mais também em campo, então preciso fazer dessa vantagem numérica, vantagem no placar também. Agora se embolaram ali jogadores de Friburguense e Madureira e um tempão depois o juiz resolveu marcar a falta. Esse juizinho eu vou te falar, Luan. O juiz tentou levar ali, botar ali, aplicar ali da vantagem, só que acabou não acontecendo, demorou um pouco para marcar a falta, mas marcou com acerto na minha opinião, Fernando. Só lembrando a você que está acompanhando na Luau TV o Friburguense na Copa Rio, não é só aqui no Eduardo Guilherme que a gente vai acompanhar, não, jogos fora de casa você também vai assistir aqui na Luau TV. É a Luau sempre com frisão na Copa Rio 2013. Olha o Lucas, vai daí, Lucas? Chutou mal a Bessa, a bola ainda desviou no Jefferson e ficou tranquila com o goleiro Afonso. Deu um chutão lá para frente, tem só o Luiz Felipe no meio de dois, aí fica complicado, né Luan? Complicado, tem que botar essa bola no chão, sair com um pouco de mais de paciência, realmente o time do Friburguense tem qualidade, dá chutão, não vai resolver nada nessa altura do campeonato. Acho que agora é um bom momento também do Madureira, acho que se deu uma igualada no placar, deu uma igualada na partida também, o Friburguense está precisando sair da situação que está agora com o Madureira pressionando muito no meio de campo. Lateral para o frisão, tem pressa o Sérgio Gomes, deixou com o Jorge Luiz, é uma boa, de pé esquerdo na trave! Ainda tinha a opção do passe ali pela direita com o Douglas Tardinho, Jorge Luiz preferiu o chute direto, o Ian fez um desvio providencial, seria o segundo do Friburguense, mas o Ian desviou, ela ainda pegou na trave e voltou nas mãos do goleiro do Madureira, quase, quase o segundo, hein Luan? O Friburguense está percebendo que o chute de longa distância é um bom artifício quanto o goleiro, olha o Felipe fazendo uma boa jogada, vamos ver se o Friburguense realmente consegue se impor e consegue fazer um gol que seja de fora da área, que seja de cruzamento, mas sair com os três pontos nessa primeira partida na estreia da Copa Rio 2013 é muito importante. Sem dúvida, assina embaixo. O juiz vai chamar a atenção agora do outro Gandula aqui também. Agora, parece que o Gandula também agora teve uma atitude um pouco desnecessária, jogou a bola forte, próximo ao rosto do jogador do Madureira, por isso a reclamação dos jogadores do Madureira, a torcida também reclama bastante com a arbitragem, o fato é que desde o início o árbitro Daniel de Souza Macedo não mostrou muito comando no jogo, aí acontecem essas coisas, né Luan? Exatamente, a torcida começa a pegar no pé, você vê que até o Gandula está começando a catimbar o jogo também e o Friburguense não pode deixar acontecer isso, tem que começar a jogar bola, jogar futebol, porque é o que pode levar o Friburguense à vitória. O Friburguense ganhou ali pelo meio com o Luiz Felipe, está aí o Rômulo, bola na frente com o Douglas Tardim, fez a giro, para o Rômulo de novo, um carrinho forte agora do jogador do Madureira e está expulso, vermelho direto, camisa 16, Júlio César acabou de entrar no jogo e já vai para o chuveiro, um carrinho frontal violentíssimo, eu que acabei de criticar o árbitro, agora faço um elogio a ele, carrinho violento, carrinho frontal que ameaça a integridade física do jogador, tem que fazer isso, vermelho direto, é chuveiro para o número 16, Júlio César, dois homens a menos para o Madureira, agora o Frisão tem que ir com tudo para o ataque, Luan, 39, quase 40 minutos do segundo tempo, finalzinho de jogo, é praticamente tudo ou nada para o Frisão, mas eu quero saber a sua opinião, se o árbitro acertou ou não, acho que com certeza acertou, né Luan? Acertou, o que você falou ali foi muito forte na jogada, o carrinho pegou só o jogador, desnecessário no momento da partida, o momento que o Madureira se encontrava em campo também, agora vai acabar desestruturando os jogadores e é o momento do Friburguense ir para cima agora com dois jogadores a mais, vamos ver se o Mendonça já fez as três alterações, mas precisa conversar um pouquinho aí de fora com os jogadores para ver se entra essa bola, vamos ver se é agora que acontece também, Fernando? agora com certeza o Frisão vai partir para o Abafa tem dois a mais em campo quer o gol da vitória quer o segundo gol olha o Jorge Luiz cruzamento lá na área muito forte ela ficou mais para o Ian ele deu um socão sobrou aqui com o Renan dá um chutão para frente agora o Madureira só quer se livrar da bola tem dois homens a menos pressão vai ser toda do Frisão mas ainda tenta o Madureira lá pela esquerda com o Zeca ele que fez o primeiro tem o Bruno Leal em cima dele tentou a rolada para trás mas o Bidu chegou antes dele cochilou de novo o Friburguense mas recuperou a bola e vai para o ataque na velocidade embalado pela torcida que está empolgada abriu na direita o Sérgio Gomes buscando o Douglas encarou a marcação cortou para o pé esquerdo tentou a rolada no meio e a zaga do Madureira faz o corte vem de novo o Frisão agora vai ser a bafa até o final olha o Felipe número 15 abriu para o Jefferson pé direito na bola vai tentar o cruzamento para quem? para ninguém a zaga do Madureira corta sobra de bola de novo com o Friburguense a partir de agora é ataque contra a defesa meu amigo bola para o Jorge Luiz pode arriscar para o gol de pé esquerdo foi abafado ali pelo Carlinhos se vira do jeito que dá o time do Madureira pressão total do Friburguense nesse momento do jogo é um momento bom para o Friburguense tem que aproveitar esses dois jogadores agora o jogador do Madureira cai ali não sei se está fazendo cera tentando esfriar um pouco a partida aparentemente é substituição é questão de lesão ao mesmo tempo agora é aquela famosa cera ali né Luan número 9 Jefferson subiu a plaquinha que ele ia ser substituído aproveitou para ganhar um pouquinho de tempo já se jogou no gramado para demorar um pouquinho mais fato é que vai sair o número 9 Jefferson para a entrada do número 14 o Alan Eric o jogador tem que entender que não adianta nada fazer isso depois o juiz vai acrescentar mais minutos até do que iria por causa dessa atitude tomou inclusive o cartão amarelo como a gente está vendo aí na imagem e entra já o Jefferson em campo é isso aí imediatamente com a saída do Jefferson entrou o número 14 Alan Eric no time do Madureira olha o frisão cruzamento na área cabeçada do Romulo a bola veio um pouco baixa para o cabeceio ele ainda tentou jogou pela linha de fundo tirou de meta para o time do Madureira olha o goleiro Ian como não tem pressa nenhuma agora né Luan está precisando o juiz também acho que falta isso aqui nos juízes do Brasil punirem mais esses goleiros a maioria dos goleiros fazem muita cera você vê realmente que o Ian demora muito para cobrar e isso atrapalha o Friburguense que estava em um bom momento quase 43 do segundo tempo finzinho de jogo quer porque quer o gol da vitória o Friburguense agora qualquer falta vai ser isso olha todo mundo juntando em cima do juiz pressionando todo mundo já percebeu que o árbitro não tem pulso firme né Luan a gente já está batendo bastante nessa tecla mas é o que aconteceu nessa partida é por enquanto o árbitro realmente mostrou que não veio com muita segurança para o jogo não teve total controle da partida dos jogadores estão em cima reclamando a qualquer falta falta que nem era para tanta reclamação os jogadores ainda mais agora no final do jogo né Fernando estão querendo segurar esse placar de um a um vai tentar ainda o Madureiro alguma coisa lá pelo ataque o Alan Eric fez o lançamento lá na frente ela vai ficando com o Valdir o perigoso Valdir o homem que mais assustou a defesa do Frisão no jogo tem o Cadão lá em cima dele o Valdir protege e consegue ainda ganhar um lateral inteligente o Valdir sem pressa nenhuma o time do Madureira já cobrado o lateral agora de novo com o Valdir ganhou agora o Bidu em cima dele sobra de bola com o Friburguense vai tentar o contra-ataque rápido está aí o Jorge Luiz já abriu na esquerda para o Felipe vai tentar puxar na velocidade boa a virada do Felipe era buscando o Jefferson mas ele não acreditou na jogada e acabou perdendo uma boa oportunidade do Friburguense a virada do Felipe foi boa hein Luan o Jefferson que não acreditou bonita virada realmente o Jefferson como você falou não acreditou podia ter se posicionado um pouco melhor ali para receber essa bola tentou estranho com o pé ali ainda tentar dominar só que acabou empatando acabou acabando destruindo esse bom contra-ataque que o Friburguense estava armando já quase 45 minutos desse segundo tempo o Abton ainda não sinalizou quanto vai dar de acréscimo e segue o abafo do Frisão agora com o Douglas Tardim esse aí que jogou muito também o camisa 5 do Madureira é magrinho mas marca muito esse volante né Luan tem feito a diferença na defesa aí do Madureira vamos ver se consegue quebrar essa defesa do Madureira nesses minutos finais da partida está aí o Bidu com a bola dominada vai tentar mais um ataque do Frisão está todo mundo lá dentro da área esperando a bola está aí o Jefferson deixou passar para o Felipe fez o cruzamento quem é que chega é o Jefferson de novo o Jorge Luiz a defesa do goleiro Ian ainda sobra com o Friburguense podia ter rolado atrás agora o Romulo tentou a jogada individual perdeu a bola acabou irritando o Bidu mas a bola ainda está com o Frisão recuada para o Afonso Bruno Leal é quem domina aqui no meio vai o Frisão está todo no ataque lançamento lá para a área buscando o Luiz Felipe corta de novo a zaga do Madureira vai saindo para o jogo ali o Renan quando anuncia o árbitro reserva quatro minutos de acréscimo justo esse tempo justo né Luan justo a gente teve paralisações lances que a bola realmente demorou para ser voltada para voltar vai você Fernando vem o Frisão olha o Douglas cruzou na área ninguém chegou e o Renan fez o corte sobrou de novo com o Bidu vai arriscar o chute daí preferiu o passe para o Romulo tentou o cruzamento na área a zaga do Madureira faz o corte de novo está aí o Jefferson fez o domínio tentou o corte e saiu com o bola e tudo é lateral para o Madureira um para o Friburguense um também para o Madureira vai dando empate na estreia de Friburguense e Madureira na Copa Rio 2013 mas ainda tem jogo o juiz deu quatro minutos vem o Jorge Luiz abriu para o Bidu pode arriscar daí o Bidu de pé direito chutou mal ela vai pela linha de fundo tiro de meta para a equipe do Madureira chutou mal agora mas tem que arriscar mesmo né Luan tem que arriscar só que eu acho que estava muito longe né Fernando poderia ter chegado um pouco mais o Friburguense está conseguindo botar a bola no jogo está conseguindo entrar na área só que está faltando ali aquele passe final para realmente a finalização acontecer quase 47 do segundo tempo faltam dois para acabar será que o Frisão vai fazer o segundo e vai estrear com vitória ou será que vai ficar nesse empate de 1 a 1 claro que o Friburguense ainda sofre né Luan com certo uma certa falta falta de entrosamento ainda é um grupo como a gente destacou durante toda a transmissão que tem muitas caras novas preservou boa parte da sua base mas tem muitas caras novas no time então com o tempo isso vai se acertando também e a gente espera que o Friburguense melhore no decorrer do campeonato com certeza e mostrando que as derrotas amistosas feitas na preparação para a Copa Rio mesmo com muitas derrotas mais do que vitórias inclusive não está fazendo diferença quando o jogo é para valer como o Mendonça disse o time está mostrando que tem condição é capacitado e pode bater de frente com os outros times da Copa Rio é verdade nessa pré-temporada o Friburguense disputou 10 amistosos foram 2 vitórias 3 empates e 5 derrotas justamente o último amistoso foi com vitória olha a tentativa na área corta de novo Madureira vai sobrando com Bruno Leal preferiu proteger para ganhar o escanteio mais um escanteio para o Friburguense quem é que vai lá para a batida é o Jorge Luiz sempre ele de pé esquerdo quase todo mundo do Friburguense dentro da área menos o goleiro Afonso o Felipe e o Jefferson de resto todo mundo dentro da área para tentar o segundo gol cobrado o escanteio fechado o Sérgio Gomes quase conseguiu finalizar para gol mas a bola chegou rápida demais e não deu tempo olha o cruzamento na área é tudo ou nada agora para o Frisão sobra para quem o juiz marca aquela clássica falta de ataque aquele perigo de gol né Luan perigo de gol também muitos jogadores disputando a bola procurando a bola para dar aquela cabeceada acabaram acertando o goleiro muita vontade de marcar o gol realmente muita vontade de virar o placar Fernando vamos chegando a 49 minutos agora a gente já está por conta do árbitro Daniel de Souza Macedo um para o Friburguense um também para o Madureira parece que vai ser empate a estreia do Frisão na Copa Rio 2013 vai cobrar ali o Ian muito provavelmente o árbitro vai acabar logo depois que ele cobrar o tiro de meta dito e feito fim de jogo um para o Friburguense um também para o Madureira estreia com empate o Tricolor da Serra na Copa Rio 2013 Frisão e Luau TV na Copa Rio 2013 é isso aí fim de jogo aqui no estádio Eduardo Guinle estreia do Friburguense na Copa Rio 2013 um para o Tricolor da Serra gol de Rômulo um para o Madureira gol de Zeca Friburguense com dois homens a mais em campo durante boa parte do segundo tempo teve chances de sair daqui com uma vitória mas eu acho que a falta de entrosamento muitos jogadores novos aí que não faziam parte do elenco durante o campeonato carioca acho que isso pesou um pouquinho né Luan mas o comentário é seu quero saber o que você achou de um para o Friburguense um também para o Madureira bom jogo movimentado a gente teve boas oportunidades para ambos os lados acho que os dois goleiros se destacaram tanto o Ian que entrou no lugar do Dida que foi expulso ainda no finalzinho do primeiro tempo e o Afonso também fez uma boa partida evitando bons gols bons chutes ali acho que a gente pode citar o nome do Valdir também que fez uma excelente partida pelo Madureira foi um bom jogo acho que o placar de um a um ficou pouco porque foi a partida realmente o Friburguense e Madureira poderiam ter feito mais gols uma boa partida para a primeira estreia na Copa Rio como você disse realmente está faltando um pouco de ritmo de jogo está faltando um pouco de entrosamento nos jogadores nessa mescla que o Luiz Mendonça vem fazendo entre jogadores dos juniores jogadores recém-chegados no time e aqueles que já são experientes como o Cadão como o Sérgio Gomes o Bidu também tantos outros que já conhecem o Friburguense como sua segunda casa sem dúvida nenhuma e é o que você falou muitos jogadores jovens do Friburguense nesse time que se apresentou hoje contra o Madureira então vale ter paciência vale acompanhar o Friburguense que esse time pode e vai dar enredo nessa Copa Rio né Luan agora só para a gente encerrar aqui fazer aquela eleição para ver quem vai levar a pizza oferecida pelo Compra Serrana na minha humilde opinião apesar do jogo não ter tido muitos destaques individuais eu vou indicar o Tocha que foi quem sofreu o pênalti no primeiro tempo que foi quem cavou vamos dizer assim a expulsão do goleiro titular o Dida ainda no primeiro tempo também tentou algumas jogadas no segundo tempo eu destacaria também o Afonso fez grandes defesas mas eu acho que para esse primeiro jogo para mim eu voto no Tocha como o melhor do Friburguense em campo bom acho que foi unânime aqui então o G que é nosso cinegrafista aqui já fez sinal de sim aqui que é o Tocha realmente amanhã a gente vai levar ele lá no resumo do esporte para receber essa promoção que realmente vale a pena acho que o Tocha jogou muito bem sentiu um pouco essa questão física a parte dele que é um menino novo ainda ainda é jovem um jovem jogador uma promessa ainda do Friburguense faltou um pouco de perna para ele mas jogou muito bem como você ressaltou fez o primeiro gol vamos dizer assim fez a jogada que gerou o pênalti se não tivesse gerado a expulsão também do goleiro Dida teria feito o segundo gol do Friburguense sem dúvida alguma então acho que foi o nome da partida na minha opinião também então só para finalizar você lembrou bem que se não tivesse aquela falta que culminou na expulsão do goleiro Dida com certeza seria gol do Tocha estaria só ele e o gol ali foi justo esse 1x1 ou o Friburguense apesar de tudo merecia ter saído daqui com a vitória bom eu acho que foi justo até pela produção do Madureira também se encontrou em campo Madureira é uma equipe já mais formada do que o Friburguense como a gente já repetiu aqui durante a transmissão toda também o Friburguense vem se remoldando vem fazendo novas alterações o Mendoza vem fazendo novas alterações para o time e o Madureira mesmo com o time um pouco mesclado tem mais entrosamento já vem disputando a Série C então acho que ficou de bom tamanho até porque o Afonso se não fosse o Afonso também poderia ter entrado mais alguma bola na rede para o Madureira o que ia complicar a situação no começo ainda da Copa Rio para o Friburguense é verdade então para finalizar Tocha foi eleito aqui pela equipe da Luau TV o nome do Friburguense no jogo levou como prêmio uma pizza grande para se deliciar com quem ele quiser oferecida pelo Compra Serrana o seu site de compra coletiva lembrando a você também que a gente vai acompanhar o Friburguense em todos os jogos nessa Copa Rio dentro e fora de casa também na próxima rodada vocês acompanham aqui no canal 5 América e Friburguense lá no estádio do América no Gilite Coutinho a gente vai acompanhar tudo com exclusividade para você que assiste a Luau TV muito obrigado a você que esteve com a gente até agora a gente vai ficando por aqui Frisão e Luau TV na Copa Rio 2013